Olá, desbravadores! Onde a gente está hoje? Uma fazenda eólica! Música Olha o Junior lá! Parece que apareceu! Agora eu vou colocar lá... Eu falo que vou com a equipe e ninguém acredita, né? Quantos desses geradores de energia eólica a gente tem aqui? Eles são fabricados lá na minha cidade de Sorocaba. Daqui a pouquinho, vai estar tendo uma aula de jump, de uma academia. E eu vim acompanhar, né? Me convidaram e eu vim. Anual da Montanha! Música Para vocês terem uma ideia, a gente já está na cidade de Iga. E aqui agora está chegando o pessoal para fazer aula de jump. Já pensou em fazer uma aula de jump na montanha? Música Música Então aqui está o mapa. Onde está? Música Acho que a gente não está nesse Shiroyama. O Yamada. Música Música Que lugarzinho simpático. Para você fazer um piquenique, né? Música 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 Pessoal chegando para a live. Música 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 Essa região aqui na frente é Matsuzaka. Música 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 É Tsu, e o que ele está falando ali é a estação central de Tsu. Se não tivesse tão nublado, dava pra estar vendo o Aichi também. Aichi é pra aquele lado. É alto, é friozinho, é gostoso. A paisagem é bem diferente, né? Pra gente que está ficando todo dia na cidade, bem alto, bem legal. Dá pra aproveitar bastante, são várias paradas. Tem paradas, em cada uma das curvas parece que tem algumas paradas. Então você pode ficar nessas paradas, aproveitar da vista. É bem legal, é um lugar legal pra você passar um tempinho e conhecer coisas novas. Porque no Japão tem uma parte muito bonita da natureza. Agora não está com vento, então aqui é um lugar bem tranquilo, ó. Como a turbina está funcionando. Tem pressa, domingão, folga, tranquilo, né? Quase tudo preparado pra eles começarem. Daqui a pouco eles vão entrar ao vivo. Tem um drone na minha cabeça aqui. Tá tranquilo, né? Tem um e-mã. Tem um e-mã. Tem um e-mã. Tem um e-mã. Vou gravar essa tela, hein? Vou gravar essa tela. Porque deve gravar. Vou gravar essa tela. Música Então foi os desbravadores Vou deixar a localização na descrição Pra quem quiser conhecer esse local Se você gostou deixa um like Não esquece de compartilhar com seus amigos Se inscrever no canal que é muito importante E a gente se vê Não vai negar todas as imagens do desbravadores Sun Valeu